Bom dia, bom dia a todos, corações queridos, um dia de muita paz, de muita harmonia e com muitas alegrias. Rogamos sempre a Deus por isso, para que os nossos corações estejam cheios de alegria, cheios de bênçãos, alegrias renovadas, sempre alegres. Nós somos aqueles que estamos aprendendo a sermos aprendizes do Cristo. É um aprendizado se tornar aprendiz. Nós pedimos a Deus que não nos permita rebeldia, que não nos permita o orgulho de achar que tudo sabemos o que fazemos. Que nos dê a consciência, Senhor, do quanto ainda precisamos caminhar terras adentro das nossas mentes e das nossas emoções. Dá-nos a perseverança, Senhor, de prosseguir e a esperança, junto com a fé, com a certeza que iremos encontrar. que com essas bênçãos que nos chegam a todos quando pedimos, com a certeza que nenhuma prece será esquecida ou não ouvida. E que juntos, nesses momentos, temos mais força e buscamos, assim, essas bênçãos em nós, em nossa casa, em nossa família, em todos aqueles entes que no momento lembramos. Nós, com a certeza, então, do amparo divino, hoje nós faremos a leitura da mensagem de número 84, que tem como título, Na Instrumentalidade. Inicia com uma carta de Paulo, a primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7, em que ele disse, Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do Celeste Emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristalmente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. O outro ainda é imaginoso, entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. O outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado o cultor de anedotas menos dignas, com o que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mas além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da boa nova. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. O planeta não é paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente, onde estivermos. Na instrumentalidade. Quando a gente lembra de instrumentalidade, a gente vai lembrar de um instrumento. Um instrumento. E, na realidade, Emmanuel utiliza aqui, já essa carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo utiliza uma figura. Não vou saber quem toca com a flauta ou com a cita. Instrumentos musicais. São instrumentos. Então, a gente tem uma execução ali, que um está tocando uma coisa, o outro está tocando outro instrumento musical. Como saber? Nós lembramos sempre que todos nós, do serviço cristão, precisamos lembrar que somos um instrumento nas mãos do Divino Mestre. Um instrumento que Jesus utiliza para a implantação do Reino Divino. Somos um instrumento. Uma harmonia nesse conserto. Mas, se o emissor dessa ilimitada sabedoria se mantém ali soberano e perfeito, que é o Mestre Jesus, já nós, os receptores, pecamos por deficiências lamentáveis. Mas, cada um de nós tem o seu ponto vulnerável, o seu ponto de dificuldades. Vejamos assim. E se tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo? Será que nós somos desses trabalhadores que possuímos já um determinado qualitativo dessa fé, mas é uma fé que não suporta o que falta no outro, a lacuna, a incompletude, esquecidos que nós também temos inúmeras lacunas? Então, nós somos um instrumento com a fé, mas um instrumento imperfeito. A gente repara que aquele outro, ele fala que suporta cristãmente, já aceita, de uma forma cristã, a fraqueza do vizinho. Tem indulgência, né? Ele é um coração mais indulgente, ele sabe compreender a dificuldade lá do vizinho. Mas, na realidade, ele não tem energia nem para governar os próprios impulsos. Ele entende o outro porque ele, apesar de ter essa qualidade da compreensão, da dificuldade do companheiro que ele possui, ele não tem autogoverno, ele não consegue ter um controle interior das suas emoções. Como somos considerados um instrumento diante de uma situação como essa? Sou um instrumento da indulgência, mas eu não sei frear minhas paixões? Eu não sei governar as minhas emoções? Olha a importância, mais uma vez aqui, destacamos, do autoconhecimento, desse estudo de nós mesmos, dessa luz voltada para a nossa casa interior, para observarmos as nossas dificuldades e aprender a acionarmos a nossa boa vontade e dirigir a nossa vida, que muitas vezes teremos que falar para nós mesmos, um lado infantil, um lado imaturo que não quer crescer. Nós não somos definidos por uma única situação, uma única característica. Ah, eu sou isso? Não! Nós temos camadas e camadas de possibilidades e de vidas. E quando nós reparamos em nós essa dificuldade de autodisciplina, eu tenho que parar para atender isso. Isso é muito sério. É quando eu falo assim, puxa, mas eu não consigo governar a minha língua? Eu não consigo governar o meu paladar? Eu não consigo governar os meus ímpetos de cólera que não existem dentro de mim, de animalidade? Eu não consigo botar um filtro? Isso é muito importante, porque nós somos instrumentos que precisamos trabalhar melhor. Jesus, quando fez o convite aos apóstolos, que ele convida para caminhar com ele, ele era um modelo. Inúmeros outros companheiros deles também se juntaram, mas não ficaram com Jesus. muitos se aproximavam só para ver em alguns momentos, mas não eram seus discípulos. Com certeza, muitos se candidataram. Mas ele sabia da dificuldade daquela instrumentalidade. Então, somos nós que estamos passando novamente através desses textos e visitam o nosso instrumento. Nós, quando vamos trabalhar, nós precisamos, se somos cabeleireiros, vamos trabalhar com a tesoura, vamos lá pintar alguma coisa, precisamos trabalhar com o pincel. Nós passamos em revista o nosso material antes de sair de casa. Eu vejo se a minha tesoura está limpa, se a escova que eu vou trabalhar foi bem higienizada. Eu reparo lá na minha... Se eu vou fazer uma pintura, se o material de pintura está ok, eu vi se eu estou carregando a cor certa. Em qualquer situação, nós temos que passar em revista aquele instrumento que nós vamos utilizar. Senão, nós seremos bons trabalhadores. Então, se eu não consigo observar e observar e dar atenção devido ao instrumento de trabalho e avaliar, eu não sou uma boa trabalhadora ainda. É isso que eu tenho que passar na minha avaliação, no meu crivo de percepção. E ele nos fala aqui que o outro ali, ele é bondoso, é uma alma bondosa, sim, mas que foge ao estudo e à meditação. E todos aqueles que fogem ao estudo e à meditação, em algum momento vão se autobodissediar. Porque a educação, o estudo, ela oxigena a nossa mente, nos traz outras maneiras de perceber. Se fala dessa maneira, o outro fala da outra. Ah, mas o assunto é o mesmo. Mas veja a abordagem, como é diferente. Como que podemos crescer com todos? Precisamos estar abertos aos estudos, aos livros, à forma, à meditação séria sobre aquele assunto. Não é aquela passagem de olho, não. Então, é uma alma bondosa, mas que não cresce. Como é que o espírito progride? Kardec faz essa questão no Livro dos Espíritos. Como é que ele vai progredir? Através do estudo, da meditação e da dor. Como é que nós vamos crescer? Qual é a nossa preferência nesses três? Uns preferem a dor, porque não suportam o estudo. Parar, sentar, não aprender a se disciplinar. Vão passar pela experiência, como todo aquele que não sabe nada, que vai viajar, que não sabe para onde está indo, não sabe nem o que vai botar na sua maleta. E vai chegar lá. Vai jogar com a sorte, vai, algumas vezes, pode até se dar bem por sorte, mas não por entendimento. A palavra sorte não deve existir, né? Mas nós utilizamos aqui como aquelas criaturas que se colocam ali ao vento. Não existe sorte. Nós bem sabemos disso. Mas utilizamos essa linguagem para expressar aquelas criaturas que se deixam ao vento. Ah, que ideia deu. E, quando a cabeça não pensa, o corpo paga, o bolso paga, né? Alguém paga. E vai ter que fazer de novo. Então, nós temos que ter essa consciência. O outro ali é imaginoso, é o imaginoso entusiasta. Ele adora, né? Ele está sempre animado, ele faz, ele cria, ele dá uma ideia interessante, aquela pessoa que anima o grupo. Mas, na hora de arregaçar as mangas para fazer alguma coisa, ele fala que ele é só autor intelectual, né? e não o braçal. Então, ele foge da situação. Ele deu a ideia, mas não quer, não sabe ainda completar a sua própria ideia, materializar a ideia que ele teve. Ele só sabe falar, né? Mas o trabalho braçal, que é bom, ele não quer. O outro dá excelentes conselhos, mas nem santifica os próprios atos. Ou seja, ele ainda nem se redimiu, ele não entregou os próprios atos a Deus. Todos os nossos atos precisam ser santificados, serem redimidos e entregues ao Pai. É a lição de cada dia. Pedimos o tempo todo que Deus abençoe todos os nossos atos. Ao começar e ao terminar, pedimos que Deus abençoe. Santifique, porque fizemos com aquela consciência, com aquele sentimento de entrega ao Pai. Ele vai dar outro exemplo, né? Que aquele outro ali faz uma pregação doutrinária maravilhosa. Todo mundo fala que gosta. Mas é um cultor de anedotas menos digna. isso acontece muito. Porque a pessoa pensa assim, ah, eu usei a palavra, eu fiz uma boa pregação, uma boa doutrinação na mesa, ou num salão de estudos, mas agora eu sou livre. Que liberdade é essa? no momento que nós colocamos a camisa da doutrina espírita, dessa revelação importante que vai, que está nos possibilitando mudanças, nós vestimos essa camisa, somos vistos com essa camisa. como falar uma coisa e depois levar a vida na leviandade, mas foi só uma brincadeira. Nós vamos modificando. todos nós que trabalhamos com a fala, vamos aprendendo a fazer essa modificação em nossas vidas. Quem de nós pode falar que nunca fez isso? ao terminar um estudo e por um monte do tipo de conversa e rir e brincar? Eu já vivi isso. Posso contar essa experiência porque foi vivida por mim, que me serviu muito, do puxão de orelha que eu levei. Eu fiz uma brincadeira, não, eu não fiz, eu participei de amigos que eu não via há muito tempo, que falavam de uma determinada situação, todos rimos, eu ri, não consegui controlar, eu ri, aquela coisa do afeto e utilizamos a palavra. Em desdobramento, o nosso amigo espiritual, muito querido, me chamou a atenção sobre aquele fato, aquele comportamento, porque não foi, era sempre que eu ia em determinada local, fazer um estudo, eu acabava pelo afeto que eu tinha com aquelas criaturas entrando em assuntos que nada tinham a ver com o estudo. Reparem bem, não era nada demais, mas não tinha a ver. Falava-se mal da vida de ninguém, mas não tinha a ver. E ele demonstrou ali que não estava correto. E eu questionei em espírito, mas cadê a minha liberdade? Mas eu não estava, eu tinha terminado o trabalho, ainda não tinha começado o trabalho, enfim, aquelas desculpas que a gente sabe dar muito bem, né? onde está a minha liberdade? E quando eu ia começar a falar da minha liberdade, ele falou assim, olha, você dê o nome que você quiser, contanto que você entenda que é necessário ter disciplina e isso não será aceito. E outra coisa, digo mais, você não é obrigado a fazer essa tarefa, mas para fazer essa tarefa é dentro desses moldes. E acabou o papo e saiu. E eu fiquei ali achando que eu ia conversar e me fazer entender e ali eu entendi. Eu não sou obrigado a fazer essa tarefa, mas na hora que eu coloco a mão na tarefa da divulgação, coloco a camisa, eu represento uma ideia a minha liberdade é a liberdade de trabalhar com Cristo. Isso aconteceu há muito tempo, mas eu nunca mais esqueci. Nunca mais. E às vezes a gente olha a pessoa e fala que o que o outro quer fazer é problema do outro. Mas eu sei da responsabilidade da divulgação doutrinária. Então, não posso me dar a esse luxo de falar que tem esse tipo de comportamento. Não tenho. Mudei, tenho que mudar e eu fiz uma escolha. Não era obrigado ao trabalho, mas do momento que eu quero continuar trabalhando, até hoje, assim, eu me porto. Então, nós precisamos ter a personalidade também voltada para o trabalho, do trabalhador. A responsabilidade da camisa que nós vestimos. Então, se trabalhamos dentro de uma casa espírita, levando consolo, levando o passe, levando o que for, nós ali somos vistos daquela maneira. Essa é a nossa responsabilidade. Então, ele fala aqui do outro também que mantém a castidade do corpo, mas o dinheiro fácil é com ele mesmo. Ele adora a aquisição de um dinheiro fácil. Olha a lacuna dele. Ele não liga para os meios. O outro tem o desprendimento, o desapego dos bens, mas em compensação na carne ele vive todas as paixões. de forma a ser incendiado. Ele queima nas paixões. Então, está aí indiscutivelmente a nossa imperfeição segundo a boa nova. Por isso que nós somos aprendizes. Nós somos aprendizes do Cristo. Sabemos que no nosso planeta em que fomos colocados para aprender é um planeta que ainda traz em si uma série de dificuldades a serem vencidos. É um planeta que ainda existe muita dor, muito sofrimento. É um planeta que ainda existem criaturas sem amor. mas sabemos que aqui não somos anjos, mas também não somos mais os monstros, não somos demônios, somos coerentes com o planeta que habitamos. Aqui podemos encontrar semelhantes no sentido de se assemelharem a gente em vários pontos desse espectro. As coisas não são definidas por um limite. Então, é um grande campo. E ele fala aqui que nós precisamos afinar o nosso instrumento de serviço. Somos instrumentos, então vamos afinar esse instrumento nosso, tendo como modelo o diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe a obra. Isso nós sabemos que não queremos. Então, não vamos entrar naquela execução tão insegura ainda ou perturbadora. Vamos oferecer a nossa boa vontade, o nosso momento aqui de entusiasmo, com a tarefa, com a certeza que podemos afinar esse instrumento. Jesus espera por nós e juntos cada um na sua tarefa reencarnatória, aonde foi colocado, com quem foi colocado, possa trabalhar afinadamente com o Mestre Jesus. Que dessa maneira, companheiros, ao final desse estudo, possamos, a cada dia mais, observar que tipo de instrumento estamos sendo no mundo. E que possamos, em cada execução, de cada ato, de cada momento, nos afinarmos cada vez mais com o nosso modelo sublime, que é o Cristo. Observemos como ele nos ensinou a agir, a pensar e a decidir. Sejamos, então, aquelas criaturas, aquelas almas, que buscam cada vez mais se afinar com o Evangelho do Cristo, cada dia mais. Muita paz a todos, paz aos vossos corações, graças a Deus. Deus. Legenda Adriana Zanotto